Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, se inscrevam no canal, já deixem o seu like aí pra me ajudar. E já me seguem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando por aqui. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô muito feliz, gente. Sim, é o que vocês leram no título, gente. A minha placa de 100 mil chegou. E eu estava só esperando ela pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu vi que falaram que a placa costuma demorar de 2 a 3 meses pra chegar e tudo mais. Eu achava que ia demorar muito tempo, então não ia gravar esse vídeo nem tão cedo. Mas cá estou eu, porque graças a Deus já chegou. E eu solicitei a minha placa, gente, tem o quê? 2, 3 semanas e ela já chegou aqui na minha casa em menos de um mês. Chegou muito rápido, eu não esperava que chegaria tão rápido assim, então tô muito feliz. Já chegou hoje, eu já tô gravando esse vídeo hoje mesmo, porque, gente, sério, foi muito rápido e eu não esperava. Mas, enfim, gente, vou abrir ela junto com vocês. Ela está aqui na minha frente. Olha isso, gente. Intacta, lacradíssima. Ainda não abri. Eu gravei um vídeo e agora eu tô gravando esse. Já aqui, ó, nervosa querendo abrir isso, gente. Sério, eu tô muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Antes de eu abrir ela, eu quero muito agradecer a vocês por tudo, por todas as mensagens que vocês me mandam, por todo o carinho que vocês me dão. Antes de eu abrir ela, inclusive, gente, eu quero, tipo, conversar com vocês um pouco. E essa conquista, gente, ela não é só minha conquista. Ela é nossa conquista, porque se não fosse vocês, eu não estaria chegando onde eu tô chegando. Eu nunca esperei que, tipo assim, eu conseguiria, assim, rápido, entre aspas, né, a placa. E, tipo assim, eu tô muito feliz, gente. Sério, vocês não têm ideia. Eu vou responder algumas perguntas que vocês costumam me fazer já nesse vídeo, que inclui o YouTube, que inclui vocês, sabe? Então, vou responder que vocês sempre me perguntam muito. A primeira pergunta que vocês fazem muito foi como eu comecei com o YouTube, gente? Então, há três anos atrás, inclusive, tem vídeo aqui no canal de quando eu comecei. Tem meus primeiros vídeos aqui no canal. Se vocês não foram lá ver, vão lá dar uma olhada. Gente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de gravar vídeo. Desde muito tempo eu sempre gravei vídeo. Eu gravava muitos vídeos pra postar no Facebook. Eu gravava muitos vídeos pra postar no Snapchat. Então, assim, sempre gostei. Sendo que eu ainda não tinha o Instagram e nem o YouTube. Na verdade, eu já tinha o YouTube. Eu já tinha criado um canal com uma amiga minha. Já criei um canal com o Lucas. Mas, até então, eu não conseguia gravar pro YouTube sozinha. Por quê? Porque no começo eu tinha muita vergonha. Eu sou como vocês. Eu tenho vergonha ainda, às vezes, de certas coisas. Ter vergonha, gente, é uma coisa muito normal. Muita gente me pergunta isso. Como é que eu faço pra criar coragem, pra criar um canal? Como que eu faço pra perder a vergonha de gravar vídeo? Gente, é tudo automático. As coisas acontecem com o tempo. Eu também tive muita vergonha no começo. E hoje eu ainda tenho vergonha. E isso é normal, tá tudo bem. Isso não impede vocês de gravarem vídeo. Isso é só um começo. Então, eu sempre gravei muito vídeo no Snapchat, no Facebook. Muita gente me acompanhava. E sempre mandava mensagem falando Ah, é porque você não cria um canal pra você. Você se dá muito bem com isso. Você é muito engraçada nos vídeos. E eu fazia uns vídeos meio... Sem nada com nada, sabe? Não eram esses vídeos assim. Mas eu sempre fui muito de conversar no Snapchat. De, tipo, postar as coisas. As pessoas comentarem gostando. Pedindo pra me dar dicas. Pedindo pra ensinar. As coisas que eu fazia, né? Minhas loucuras. E tanto no Facebook também. Eu gravava muitos vídeos, gente. Aleatórios, sabe? E aí foi quando eu decidi dar um passo pro Instagram. Eu não sabia mexer direito no Instagram. Eu só entrava no Instagram, postava foto e saía do Instagram. Era só isso que eu fazia. Então, eu não sabia mexer no Instagram ainda. E aí muita gente falou Ah, por que você não usa mais o Instagram? As pessoas estão usando mais o Instagram. Você vai se dar muito bem. Você abrir no Instagram pra você começar com o YouTube. Até pra sua divulgação e tudo mais. E aí eu fui... Comecei a gravar os stories no Instagram. Não, gravava os stories no Snap. Mas eu sempre fui de gravar vídeos, como eu falei. E aí eu fui e falei assim, Quer saber? Vou criar o canal. Isso eu já tava com o Lucas já. E aí eu lembro que o meu primeiro vídeo foi ensinando uma receitinha de cabelo. E o Lucas que me ajudou a gravar. Ele que foi segurando a câmera e tudo mais. Eu não tinha nada, gente. Eu comprei um tripé há pouco tempo. Então assim, tudo a gente vai conquistando com o tempo. Nada é... Ah, eu preciso de uma câmera. Porque muita gente acha que tem que começar com uma câmera boa. Que tem que começar com um celular bom. Que tem que começar tendo tripé e várias iluminações. Gente, não é assim que começa. Você começa no pouco pra você subir pro muito. Eu ainda não tô no muito. Mas eu tô muito grata aonde eu tô chegando. Quero só o máximo pra mim conseguir ser feliz trabalhando com o que eu gosto. Até então, quando eu comecei com o YouTube, eu nem sabia que o YouTube dava dinheiro. E isso é uma das perguntas que vocês me fazem muito. É se eu ganho dinheiro com o YouTube. E eu vou responder isso pra vocês. Mas quando eu criei o canal, eu nem sabia que o YouTube dava dinheiro. Eu realmente gravava porque eu gostava de gravar vídeos. Era uma coisa que eu sempre fiz. Então eu gravava por... Por diversão, sabe? Por eu gostar, por eu querer ajudar as pessoas que me perguntavam. Ainda mais sobre essas coisas de cabelo. Foi o intuito do canal, né? Eu começar a gravar coisas de cabelo. E aí acabou que eu comecei a gravar rotina. Comecei a gravar vlog. Então assim, gente. Se você tem uma câmera. Se você tem um celular. Não importa se ele é um iPhone ou se ele é um Android. Não importa, gente. Só começa. Não fique pensando. Ah, o que as pessoas vão pensar. O que elas vão achar. Gente, esquece as pessoas. Porque as pessoas são as pessoas. Foca em você. No que você quer. E no que você gosta de fazer. Eu foquei no que eu gosto de fazer. Eu me identifico fazendo. Que eu ganho milhares, milhares de pessoas junto comigo me apoiando. Me dando críticas construtivas. Me mandando várias mensagens de carinho, de amor. E isso que me ajuda a continuar. A não desistir. Então assim, vai ter momentos que vocês vão falar assim. Ai, não quero mais isso. Eu já falei isso várias vezes. Ai, não quero mais isso. Não aguento mais. Não consigo. Não tenho mais ideias. Até porque pra você criar um canal no YouTube. Você tem que dar uma criada de ideias. Mas se você não tem ideias. Vai no YouTube. Pesquisa uns vídeos. Você vai ter umas ideias de algumas coisas. Pra você estar fazendo no seu canal. Você tem que gostar do que você faz. Não adianta você. Ai, eu só quero criar o YouTube. Por causa que eu quero ganhar dinheiro. Gente, se for pra começar assim. Não comecem. Comecem porque vocês querem e porque vocês gostam. É aquele ditado, né? Trabalhe com o que você ama. E você nunca precisará trabalhar na sua vida. Porque, gente, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu sempre gostei de fazer, gravar vídeos. Então assim, gente, foquem no que vocês querem. Não desistam. Vai na fé de Deus e faça. Se vocês querem, façam. Não façam. Ai, porque eu quero receber dinheiro. Ai, porque eu quero ganhar dinheiro. Gente, quando eu comecei eu nem sabia que o YouTube dava dinheiro. Depois, com o tempo que eu descobri. Porque a minha amiga que também tem um canal. Muita gente aqui deve conhecer. Que é a Bruna Diniz. Eu também não posso deixar de falar dela. Porque no começo. Bem no começo, né? Antes de eu conhecê-la. Eu já tinha um canal. Eu já tinha criado um canal. Eu já tava começando a fazer vídeos. E antes desse meu canal. Eu já tive outros canais. Mas com pessoas. Não eu sozinha. E ai eu criei meu canal sozinha. E ai foi quando eu conheci a Bruna também. E ai ela... A gente fez um vídeo. Eu fiz um vídeo pro meu canal. Ela fez um vídeo pro canal dela. E assim, os inscritos dela se identificaram comigo. Gostaram de mim. E também foram pro meu canal. Isso também me ajudou bastante no início. Que eu consegui bater uma meta muito legal de inscritos. E ai eu fui mantendo isso. Mantendo que as pessoas gostavam de assistir. Mantendo a frequência de vídeos. Chegarem outras pessoas. Então assim, eu fui mantendo pro meu canal continuar crescendo. E não parar no mesmo lugar, sabe? Então também não adianta. Ai, por um momento o seu canal cresceu. Porque você fez um conteúdo legal. Mas ai do nada ele parou de crescer. Porque os seus conteúdos não tá mais se identificando com as pessoas. Que estavam gostando do seu vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas gente, é... Eu não vou falar pra vocês que é uma coisa fácil. Porque não é fácil. É uma coisa que você tem que ter um pouquinho de paciência, sim. Você tem... É como qualquer outro trabalho no YouTube. É... Você tem que ter um pouquinho de paciência. Porque nem sempre todo mundo vai gostar do seu vídeo. Nem sempre as pessoas vão se agradar com o que você fala. Ou com o que você quer fazer. Ou com o que você deseja fazer. Então assim, sempre vai ter alguém pra falar que não tá gostando. Sempre vai ter alguém pra falar que tá horrível. Que não tá legal. Coisas que vão fazer você se sentir mal e querer desistir. Vai ter muitos comentários assim. Mas vocês não podem se deixar levar por esse tipo de comentários. Porque gente... Tudo na vida... A gente aprende. Então assim, vai ter críticas construtivas. Que é onde você vai precisar... É... Você vai ler e você vai... Realmente, eu preciso mudar nisso. Mas vai ter aquelas críticas que as pessoas vão fazer de tudo pra você desistir. Mas vocês têm que manter... Manter firme e ter força, gente. Porque sério, não é fácil receber algum tipo de comentário. Que tem comentários que é tipo assim, surreal. Que você dá vontade de chorar, de gritar e falar assim... Eu não quero mais isso. Mas gente, não desistam. Foquem no objetivo de vocês. No que vocês querem pra vida de vocês. No que vocês gostam de fazer. Porque isso é a melhor coisa que tem, gente. Sério. Eu acho que eu não poderia ter escolhido trabalho melhor do que tá aqui gravando vídeo. Ajudando vocês. É... Recebendo elogios. Recebendo críticas construtivas. Recebendo carinho. Um carinho, gente. A melhor parte pra mim é o carinho que eu recebo de vocês. Sério. Eu recebo muitas mensagens por dia. Tanto aqui no YouTube, quanto no meu Instagram. De pessoas falando que se identificam comigo. De pessoas falando que querem... É... Que se inspiram em... Gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vocês querem começar? Comecem. Não olhem pra trás. Só olhem pra frente. Foquem no que vocês querem. Foquem no objetivo de vocês. Não pensem no que os outros vão falar. O que os outros vão achar. O que eles vão dizer. Esquece. Tira da sua cabeça. Até porque as pessoas não te devem nada. As pessoas não... Você não deve nada às pessoas. Não tem porquê se preocupar com o que elas vão falar. Se não gosta, bloqueia. Exclui comentários. Se você não tá... Não gostou do que a pessoa falou. Simplesmente ignora. Finge que você não tá vendo. Porque isso pode acabar te prejudicando. Como prejudica vários youtubers. Então, assim... Sejam firmes no que vocês querem fazer. Antes de vocês criarem um canal. Vocês têm que pensar... É... No que você quer abordar no seu canal. É... Vocês têm que pensar, tipo assim... Ah, eu gosto de gravar maquiagem. Eu gosto de fazer maquiagem. Você pode focar no público só de maquiagem. Mas se vocês gostam de... Ah, eu gosto de fazer cabelo. Eu gosto de fazer maquiagem. Mas eu também gosto de gravar rotina. Eu também gosto... Então, você vai fazer um... Tudo sobre tudo no seu canal. Você vai gravar um pouco de cada coisa. Então... É... Você já tem que mostrar isso pro seu público, sabe? Vocês têm que focar naquilo que vocês gostam de fazer. Também... Ah, eu vou gravar rotina. Vou gravar maquiagem. Vou gravar cabelo só porque outras pessoas gravam. Não. Você tem que fazer porque você gosta. Que o seu público vai... Vai tá lá por você. Pelo que você faz. E pelo que eles gostam de acompanhar de vocês. Então, assim... Tem que pensar muito bem no que vocês querem abordar no canal de vocês. Eu nunca imaginei que eu chegaria até onde eu tô chegando. É... E aonde eu vou chegar. Porque eu creio que um dia eu ainda vou chegar no meu objetivo. No que eu quero. No que eu sonho, sabe? Então, a gente tem que ser firme pro que a gente quer. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E, tipo assim... Ver o meu canal crescer é pra mim uma felicidade. Pra muita gente pode ser nada. Pode ser pouca coisa. Mas pra mim é... Tipo assim... Muito, muito. Mas, como eu falei, né, gente? Só depende da gente pra conseguir isso e de vocês. Então, assim... Você tem que conquistar os seus inscritos, os seus seguidores. Se a gente começa a chegar onde a gente almeja, é porque a gente mereceu. A gente lutou pra isso. A gente lutou pra chegar onde a gente tá. E a gente conseguiu conquistar. Então, assim, gente... Sério. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a todo mundo. Todos vocês que me acompanham. Que me mandam uma mensagem de apoio. Que me mandam uma mensagem pra mim não desistir. De força. Pra me continuar. Pra mim sempre estar postando. Vocês sempre falam... Ai, eu gosto muito dos seus vídeos. Todas, todas, todas as mensagens. São muitas que eu recebo. A maioria eu tento responder. E quem eu não consigo responder, gente, me perdoa. Mas não é por mal, porque eu faço de tudo pra responder vocês. Pra responder, tentar responder o máximo de pessoas que eu consigo, sabe? Mas eu sou muito grata de verdade. E, enfim, gente. Agora, pra fechar esse vídeo, eu vou falar o que vocês mais me perguntam. Porque, sim, gente. Agora, oficialmente, eu trabalho com o YouTube. Eu já coloquei isso na minha cabeça. E, sim, gente. É o meu único trabalho. Eu só trabalho com o YouTube atualmente. Graças a Deus, o YouTube tem me dado um suporte quanto a isso. Quanto ao pagamento. E eu vou falar pra vocês o valor que eu recebo, sim. Calma. Então, gente. Como eu falei pra vocês. Eu nem sabia que o YouTube pagava. E eu comecei a pesquisar sobre. Vi muitos vídeos no YouTube. E eu vi que, pra você monetizar o seu canal. Você precisa ter 4 mil horas de visualizações. E mil inscritos. Então, gente. Calma. Que vocês vão conseguir. Não fique. Ai, meu Deus. Então, eu não vou conseguir monetizar meu canal. Porque eu não vou conseguir mil inscritos rápidos. Gente, calma. Não é nada com pressa. Eu também demorei pra conseguir. Então, vocês também têm que ter um pouquinho de paciência quanto a isso. Tenham paciência. Tenham calma. Não é por causa disso que vocês vão desistir. Não é por causa de. Ai, meu Deus. Como que eu vou conseguir mil inscritos? Criando conteúdos. Se esforçando. Todo dia gravando vídeo. Postando. Pra vocês conseguirem bater logo essa meta e monetizar o canal de vocês. Então, gente. Tenham paciência. Só um pouquinho de paciência que vocês vão conseguir. Tá bom? E aí, depois que vocês monetizarem o canal no YouTube. Tem vários, vários, vários vídeos ensinando de como monetizar o canal. Então, vocês vão conseguir rápido. Vocês só precisam ter um cartão com o nome de vocês. Ou com o nome de algum parente. Que vocês consigam tirar o dinheiro e pegar. Mas, eu prefiro que seja com o meu nome. No caso, né? Porque depois, pra trocar, gente. É uma embolação. Então, é melhor vocês esperarem pra ter o nome de vocês. Porque, pra fazer, é um pouco complicado dependendo do banco. Então, eu tive que ir lá no banco. Levar meus documentos. Eu queria receber dinheiro em dólar, né? Porque o YouTube, ele paga em dólar. E aí, eu queria um cartão pra eles converterem o meu dólar pro real. Pra mim conseguir ter o meu dinheiro em real. Óbvio, né? Aí, eu fiz tudo que tava pedindo no YouTube. Pra mim conseguir monetizar o meu canal. E, enfim, monetizei, gente. O meu primeiro pagamento, se eu não me engano, foi o ano passado. Mas, eu recebia muito relativo. Porque o YouTube, ele paga por visualizações. Na verdade, eu nem sei quantas visualizações pra quantos dólares. Pra falar a verdade pra vocês. Eu sei que vocês só conseguem tirar o dinheiro a partir de 100 dólares. Se você bater 100 dólares, você consegue tirar o dinheiro. E aí, eles me pagaram a primeira vez meus 100 dólares. Que, se eu não me engano, era 300 e pouco ou 400 e pouco. Não lembro exatamente. Eu tirava os 100 dólares. E aí, fechava. Aí, eu tinha que tentar fazer... E aí, eu tinha que fazer mais e mais e mais vídeos. Pra mim conseguir bater 100 dólares novamente. Pra mim conseguir tirar o dinheiro. Então, assim, era muito relativo. Porque nem sempre eu conseguia as visualizações boas nos meus vídeos. No começo, eu recebi num mês. Aí, depois de quatro meses quase, eu fui receber de novo. E 100 dólares. Era sempre eu conseguir abater 100 dólares, eu tirava o dinheiro. E aí, foi assim. Eu comecei a receber de dois em dois meses. Aí, eu ficava recebendo assim. Aí, eu recebi um mês. Aí, depois de dois meses, eu recebi de novo. Porque relativava muito. E aí, teve uma vez que eu recebi mês sim e mês não. E aí, foi nisso. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não. E é assim, gente. E no começo é bem complicado. E aí, foi quando esse ano, acho que foi em agosto. Eu acho que tem uns quatro meses que eu tô recebendo todo mês. E isso começou em agosto. Que foi quando eu comecei a receber assim, todo mês certinho. Tipo, como um pagamento mesmo. Como um salário, sabe? De qualquer empresa. Eu comecei a receber meio que um salário todo mês certinho. Certinho não, né, gente? Porque, assim, tem mês que eu recebo... Quando eu comecei a receber assim, direto. Um exemplo, em agosto. Eu recebi 200 dólares. Aí, depois, em setembro, eu consegui receber 300 e pouquinho. E assim foi, aumentando, aumentando. Foi que em setembro, na época que aconteceu o acidente do Lucas. Depois, os meus vídeos começaram a ter muita visualização. E aí, foi monetizando, 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 monetizando. E foi quando eu recebi o primeiro pagamento alto da minha vida. E que foi esse último pagamento agora. Que aí foi monetizando de setembro pra outubro. Que eu recebi agora. O primeiro pagamento alto que eu tive. Que foi o pagamento de 1.049, acho. 1.049 dólares. Então, se vocês querem saber quanto que custa 1.049 dólares. Vocês podem converter aí no Google. 1.049 dólares, gente, convertido pro real. Fica de 5 mil e poucos reais. 5 mil, acho que é 5.600 e pouco. Só que aí converte. Aí o banco come teu dinheiro e tal, e tal, e tal. E eu fiquei com 5.200 e pouco que eu recebi na minha conta. Sim, eu fiquei sem acreditar. Real, assim. Eu falei assim, gente, isso não pode estar acontecendo. Porque eu nunca recebi um valor tão alto. Que pra mim, que recebia salário de mil e pouco. Eu receber 5 mil, mais de 5 mil reais. Eu achei muito, muito dinheiro pra mim, né. E assim, eu fiquei muito feliz. Porque querendo ou não, gente. Eu tô trabalhando com algo que eu goste. Esse foi o primeiro valor alto que o YouTube me pagou. Aqui no canal, que foi o desse mês, que inclusive já foi todo embora pra minha reforma da cozinha. E o Luca, gente, ele trabalha, tá bom? Eu tenho o meu, como eu falo pra vocês, eu tenho o meu dinheiro. Que o YouTube me paga, do meu trabalho com o YouTube. E o Luca tinha o dinheiro dele, de onde ele trabalha, que é uma oficina de mecânica. Ele recebe o dele, eu recebo o meu. E a gente junta tudo. Muita gente perguntou também, quem recebe mais? E agora, eu comecei meio que a receber mais, mas pode ser que isso diminua. Porque mês passado, eu recebi mil e pouco. Esse mês, eu já recebi 5 mil. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito... Foi um valor totalmente diferente um do outro. Nem eu esperava que eu ia receber isso tudo. Eu nem acreditei, só acreditei quando vi na minha conta. Mas, sim, é por visualizações. Então, depende muito das visualizações do vídeo de vocês. Eu tirei essa dúvida porque vocês me perguntam muito. Mas, como eu falei, não é relativo. Não é todo mês que eu recebo 5 mil reais. Essa foi a primeira vez. Pode ser que mês que vem eu receba mil reais. Ou pode ser que eu receba 100 dólares, que é 300 e pouco. Ou pode ser que eu receba 300 reais, ou 400 reais, ou 500 reais. Não vai ser todo mês que eu vou receber esse valor. Então, não pense em... Ai, meu Deus, a Laís já está ficando cheia do dinheiro. Só que não, né, gente? Porque não é sempre... O YouTube é muito, muito, muito relativo. E isso, não tenho dúvidas do que mentir para vocês. Porque ele não é. Ele não vai me pagar todo mês 5 mil reais. Vai variar muitas visualizações dos meus vídeos. Então, esse mês foi o primeiro mês que eu recebi esse valor. Que eu fiquei muito feliz porque eu consegui pagar a minha reforma da cozinha. Estou conseguindo, né, pagar e tal. Lucas, com certeza, está me ajudando também, gente. Ele sempre me ajuda em tudo. Então, eu não posso também dizer para vocês, ai, quem recebe mais? Você é o Lucas. Porque até então, o Lucas recebia mais do que eu. E aí, esse mês, eu recebi o dobro mais do que ele. Mas eu não tenho esse negócio de, ai, o dinheiro é dele. O meu dinheiro. Não. A gente junta o que a gente tem. E faz o que a gente deseja. O que a gente tem vontade. O que a gente sonha juntos. Então, eu não tenho esse problema de, ai, só porque eu recebo mais. Mas ele, eu tenho que ter mais. Não. Se ele recebe mais, ele, mesma coisa, ele fala para mim. Não é porque eu recebo mais que você tem que ter menos. Não é assim que funciona com a gente. Então, assim, gente. É isso. Tirei todas as dúvidas de vocês, eu acho, sobre o YouTube. Como começar com o canal. Como eu comecei com o meu canal. E sobre valores, sobre em relação a como o YouTube paga. Então, é isso, gente. Mas não pense, como eu falei. Não é todo mês que eu vou receber esse dinheiro. Mas, se for também, meu amor. Em nome de Jesus, Deus abençoar. Vai ser um dinheiro que eu quero juntar para investir na minha vida, né? Na minha carreira. Em tudo que eu queira fazer na minha vida. Mas foi uma benção na minha vida esse dinheiro. Porque eu consegui reformar a minha cozinha. Mas, não é sempre que eu vou estar recebendo esse valor. O mínimo que o YouTube paga é 100 dólares. E 100 dólares é até, se eu não me engano, é 400 reais. Quatrocentos e pouquinho. Então, é isso. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. E agora, gente. Vamos para o mais importante. Eu falei o vídeo inteiro. E sim, gente. Essa é a minha placa do YouTube. E eu vou abrir agora com vocês. Gente, vocês estão preparados? Porque eu não estou, cara. Ai, meu pai. Estou feliz. Estou gorda. Ai, senhor. Ai, mãe. Que lindo. Ai, gente. Você sabe como eu sou emocionada. Eu já quero chorar. Mas eu não vou chorar, gente. De verdade. Gente, eu vou ler a cartinha que o YouTube me mandou. Olha, gente. YouTube. São 100 mil inscritos. Você consegue ver onde chegou? Sim, gente. Ai, eu nem acredito. Sério. Eu não estou conseguindo acreditar. Se cada um dos seus inscritos fosse um ano de luz, eles poderiam levar você de um lado da vida láctea para outro. Ai, gente. Sério. Eu não posso chorar. Isso é bem longe. Por isso, estamos muito felizes de celebrar a sua jornada especial com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinário para o mundo, você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou. Pensando nisso, o YouTube tem o orgulho de entregar a você o Prêmio Prata para criadores que celebram o seu trabalho. E esse marco incrível no canal. Parabéns pela conquista incrível. Esperamos que ela seja só uma de muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas pelo mundo que ainda não conheceram sua dedicação e entusiasmos. Não importa se elas chegaram ao canal para aprender algo novo ou só para rir um pouco. Existe um novo público esperando para ser inspirado pelo seu conteúdo. Assim como a sua comunidade que não para de crescer. Continua inspirando você. Mal podemos inspirar pelas suas próximas criações. Estaremos com você a cada etapa e caminho. Atenciosamente. Susan Rangler. YouTube. Ai, gente, sério. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. Eu estou muito feliz. Eu não estou acreditando que isso chegou na minha casa, cara. Ai, gente, tem outra coisa aqui. Ai, isso daqui é um negocinho em inglês. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Estou deixando vocês verem. Olha meu nome aqui, cara. Olha isso. Ai, não está dando, ó. Olha, gente, lá e silva. 100 mil. Gente, olha que coisa mais linda. Olha só, dá para me ver, né? Ela é um espelho isso aqui, ó. Gente, agora eu vou fazer a dancinha. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o meu like, de comentar aí embaixo o que vocês acharam e de se inscrever no canal, tá bom? E é isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.